Eu moro no 11º andar, o meu apartamento parece uma gaiola, ó, cheia de grato, cheia de rei Pra justamente a minha gatinha que eu crio não cair do 11º andar E aí quando foi esses dias eu procurei ela aqui dentro de casa, cadê Latifa, cadê Latifa, não achei Olhei debaixo de cama, olhei em todo canto, não achava lá Aí eu respirei fundo, digo, vou olhar lá embaixo, porque se tiver lá embaixo vai tá só a carniça Respirei fundo, digo, meu Deus, aí eu olhei assim debaixo, abri o olho assim, digo, lá embaixo não tá Então não caiu, não caiu nem voou Já tinha umas 3 horas que Latifa tava sumida Aí eu fui e abri o guarda-roupa Quando eu abri o guarda-roupa, Latifa Eu juro que foi praticamente isso que eu ouvi Hum, lembrou de mim, né filha da puta Eu quase morri esfocada, você não me viu não, você fechou a porta Caralho, Latifa, como foi lá em Nárnia, bicho Aí ó, tá cheia de ódio